Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa linda flor de feltro, espero muito que vocês gostem. Não saia daí pra acompanhar a lista de material. Eu vou usar linha e agulha, tesoura, pedacinho de feltro, essa tesoura aqui, ó, tesoura de picotar, tem uns dentinhos aqui, e cola quente, só isso que eu vou usar. Eu cortei aqui, ó, um pedacinho de feltro, eu vou mostrar pra vocês aqui o tamanho, a largura de dois centímetros, ó, dois e meio, né, dois centímetros e meio, e o comprimento com vinte e dois, vinte e dois. Eu vou pegar a tesoura de picotar e vou vir aqui, ó, e vou fazer esses dentinhos aqui, só isso. E agora, vou pegar a linha e agulha, linha e agulha, e eu vou alinhavar, simplesmente, só isso aqui, ó. Alinhavar fazendo assim, quer ver? Ó, eu faço aqui uma dobrinha, ó, pra cá. Aqui tem mais ou menos meio centímetro, e eu vou pegar a outra pontinha de lá pra cá. Ó, tá do mesmo tamanho, ó. Total aqui dos dois, ó, dois centímetros, ó. Tá vendo? Quase dois, nem é dois. Quase dois centímetros, aí eu vou vir com a minha agulha e vou só alinhavar. Só isso aqui, ó. Venho aqui. E pronto, a linha vem. Novamente, eu vou fazer isso aqui, ó. Dobro. Nessa outra parte. Esse aí, ajeitando pra ficar do mesmo tamanho, ó. Pego a agulha, ó, e vou alinhavar. Mais uma vez. E também alinhavar. Só isso. Vocês vão fazer isso aqui até terminar. Só repetindo. Isso aqui, mais nada. Então, é só isso aqui, ó. Eu vou terminar esse pedacinho, ó. Ó, aqui na última pontinha, sobrou só esse pedacinho. Então, eu vou só dobrar ele assim, ó. Eu vou só dobrar. Ó. E vou puxar aqui. Vou vir onde eu comecei, ó. Que foi essa pontinha aqui. E agora é só eu puxar. Fazer assim. Pra mim fazer o arremate aqui. Fiz mais um nozinho. Agora eu vou cortar. Ó. E ela fica assim, ó. Aí vocês vão ver qual é o lado mais bonitinho pra vocês terem usando, ó. Eu vou pegar a cola quente e vou colar esse miolinho. Com a cola quente, eu colo ele. E se eu quiser uma pérola, eu vou ter que costurar essa pérola. Porque se eu colar com cola quente, ela vai soltar. Mas só pra tirar a foto aqui, eu vou colocar ela. Vou passar um pouquinho de cola quente. Mas ela não segura, viu? Só pra mostrar pra vocês que a pérola, ela não segura com cola quente. Tem que costurar ela. Ai, Jesus. Ó. Tá? Olha só que fofura que fica bem facinho. E olha essa que eu fiz também, amarelinha. Ó. Que linda. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau.